A homeopatia, ela traz um princípio muito interessante. Quando você faz uso do medicamento, essa substância, ou melhor, o elemento energético contido nessa substância, ele atinge o seu sistema energético, a sua energia vital, e a sua energia vital, ela começa a se movimentar, a processar, estabelecer um processo de reequilíbrio, e ao movimentar-se, ela vai estabelecer e fortalecer as defesas, o sistema imunológico. Nós temos um sistema imunológico no corpo, na mente, nas emoções, nas energias, na nossa alma. Existem princípios que nos defendem. Quando eu adoeço, quando eu estou em desequilíbrio, na verdade, há uma fragilidade em mim. Então, com isso, eu registro que a homeopatia, ela não combate nada. Ela não combate absolutamente nada. Automaticamente, se ela não combate, ela não cura. A homeopatia não tem a cura para diabetes, para gripe resfriado, artrite, artrose, furungos, psoríase. A homeopatia não tem cura para nada disso. É muito importante que se entenda. A homeopatia trabalha no indivíduo, e esse indivíduo adoentado vai se curar. Trabalhamos doentes, não doenças. Tanto que se uma pessoa se apresentar diante de um homeopata, na verdade, se dez pessoas se apresentarem diante de um homeopata com o mesmo problema, é possível que cada uma saia com um tratamento diferenciado. É preciso respeitar essa individualidade. Essa individualidade que me faz reconhecer que é o indivíduo próprio que tem que se equilibrar, que tem que se harmonizar. Eu, de fora, seja o terapeuta, o homeopata, o médico, o psicólogo, enfim, seja o familiar, seja o amor, seja o filho, seja quem for vizinho, ou quem quer que tenha carinho por aquela pessoa. Eu, de fora, e eu coloco aí também medicamento, a intervenção das agulhas, da acupuntura, da ilverda, enfim, da fitoterapia, qualquer elemento externo, ele não é o elemento que faz a diferença para a cura. Tudo isso tem um peso mais que especial, mais que significativo, mas a cura está no indivíduo.